Pela minha gente, Adriana! E aceita alguma coisa que me faz lidar com os dois Despertando em mim a saudade Pela gente, escuto uma canção Alguém está dizendo ao lado bem Me faz lembrar você, gastando todo o teu lindo beijo Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança Te perdoe o teu amor Eu continuo te amando demais Te amando demais Te amando demais Ai, assim você mata o papai É um abraço que tentei te esquecer Saindo quanto alguém mais foi inútil Ninguém tem o teu jeito Só pra te dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Oquinho Jesus Eu não gostou É ora, que 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 Leram Eu sinto falta de você 液 territorial